Fala senhores, Let's Together Em Chico e Trust Isso aí, boa! O que é isso aqui? É um consolo? Não, senhor, senhor, não se confunda, pelo amor de Deus Isso aqui é um cadeado E uma travessa de semenguidão E já já vou explicar porquê Bom, senhores, antes de mais nada a gente vai ter aquele bate-papo Porque eu acho que se eu te colocasse a corrida direto Ia ficar meio maçante, né, meu? Só pá, 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 sempre a mesma coisa É legal Mas eu acho que a gente conversar Fica mais legal, porque daí você vai entender um pouquinho mais Do que aconteceu nesse final de semana Que foi incrível, foi maravilhoso Aí é o seguinte Primeiramente eu quero agradecer a todo mundo que foi lá Vocês não sabem a importância Que isso é pra mim Vocês estarem lá, me darem a força A energia positiva, aquela vibração Isso é Isso é a corrida, entendeu? Isso é o mais legal Isso é o evento da corrida Você fazer uma corrida e ter as pessoas torcendo por você É isso que faz o evento ficar bacana E principalmente a minha corrida Porque daí você cria Mais emoção, mais adrenalina Um pouco de tudo E até ansiedade Que foi uma das coisas que Me atrapalhou muito esse final de semana Então, muito obrigado a todos vocês De coração O pessoal que tava lá Tirou foto comigo O pessoal que tava na arquibanca O pessoal que comprou as camisetas Todo mundo Pô, muito obrigado mesmo Espero ter retribuído da melhor forma aí Não foi uma das minhas melhores Mas com certeza Foi show Porque eu gostei bastante E pista nova É sempre uma coisa difícil Foi muito pouco tempo pra se adaptar Pra conhecer Então eu acho que dentro de tudo Eu fiz o O meu melhor Tenho certeza E quem tava lá inclusive Viu Porque eu cheguei no box Eu tava morto E eu vou E vamos lá Vamos, vamos, vamos Vamos no decorrer do vídeo É, participei dessa sexta etapa Do Superbike Series Brasil Que foi em Curitiba Algo que eu já queria ter feito ano passado Não pude, infelizmente Quem me acompanha faz tempo sabe Eu tava indo no correio Eu deixei cair a moto Rumpi o bíceps Não consegui participar da etapa Né É, mas Nesse ano deu Então eu tava até um pouco ansioso Acho que até demais Porque eu ia conseguir Tava tudo certo Então eu tava numa expectativa E a semana não vinha dormindo Eu já tava meio que O que que eu vou fazer Procura vídeo na internet Fala com outro Fala com outro Como é que vai fazer O que que vai fazer Como é que é lá O que que eu tenho que Como é que vai preparar Sabe Começa a criar um negócio Que ao mesmo tempo Você tem uma preocupação Mas que não é legal Né Que é o que eu tento falar pra vocês no vídeo A questão da ansiedade Da adrenalina Né Dos medos Não deixarem dominar você Porque você acaba travando E eu acabei Deixando de lado O que eu passo Pra vocês E parece que eu tinha desaprendido Tudo bem Serve com uma experiência Mais uma vez E eu que eu Eu sou um ser humano Tô sujeito a erros E eu não tenho vergonha Nenhuma de falar pra vocês Que do mesmo jeito Que eu dou a dica Eu mostro também Que eu erro Que eu tô aqui Que eu acho que é essa Que é a verdade do canal Você ser verdadeiro E transparente Então Quando eu cheguei No Superbike Pra Interlagos Eu já conhecia a pista Eu já tinha feito Duas etapas do Paulista Né Então foram dois Finals de semana Que eu já tava Tipo que eu andei na pista Então não era uma coisa Tão nova Né Era mais a minha pegada Em Curitiba Apesar de Eu Tá bem mais preparado Saber N técnicas Tá com a minha pilotagem Mais aperfeiçoada Não tô falando Que eu sou o melhor Pelotador do mundo Mas Dentro de um padrão De pilotagem Eu tava seguro Eu tinha segurança comigo Ponto final Agora Precisava saber Da pista Traçado Relação Pontos de frenagem Marchas Ultrapassagens Que eu já me senti Mais confortável Né Todos esses pontos Que Num final de semana É muito pouco Por quê? Porque a gente teve Dois treinos de 20 minutos Na sexta Dois treinos classificatórios De 20 minutos No sábado E a corrida no domingo Então Se você pegar Esse é quase um track day Tá Se você faz 5 baterias De 20 minutos Vamos supor assim Pra campeonato É É muito pouco Não tô falando O modo evento Pelo amor de Deus Tô falando assim Eu, o Victor Precisava de mais tempo Na pista Pra Entender um pouco Mais dela E saber Por quê? Porque assim Sexta-feira eu cheguei lá Pô, a pista é maravilhosa É Muito rápida É Tem uns segredinhos Né Ela tem ondulações Tem rachaduras E você tem que acreditar Que dá pra passar por cima Tem que acelerar inclinado E é tudo curva pra direita Que é a maior dificuldade De todos os motociclistas Aí Pelo menos 80% Tem dúvida Tem dificuldade De fazer curva pra direita Comido também não é diferente Porque é a mão do acelerador É a mão do freio Então Ela é mais difícil mesmo É É o lado do freio traseiro E aí você aprende Realmente em Curitiba A acelerar inclinado Porque você acelera Ou você acelera Senão não vem tempo Essa que é a realidade E eu me preocupei Com tudo Menos Com o meu conforto Em cima da moto Que foi o que mais Me sacrificou E que foi o que Me arrebentou Na corrida Que eu Onde eu perdi ritmo E tal Vou te explicar por que Eu entrei sexta-feira Traçado Dei uma olhada Né Dei umas 4, 5 voltas Na pista Pra ver Como é que tava a pista Onde tinha rachadura Onde não tinha Né Você não pode chegar na pista É aquilo que eu falo Não pode chegar na pista E acertando o pau Você tem que saber Onde você tá andando Como é que tá Se não tem uma mancha de óleo Se não tem né Porque a gente não sabe Ter território novo Você não chega na casa De alguém Abrindo a porta Já vai na cozinha Você vai Ambiente por ambiente Não é aquela coisa assim Espera Então na pista É a mesma coisa E foi o que eu fiz Na sexta-feira E eu tava usando Uma relação Na sexta-feira Comecei a ficar legal No final do primeiro treino Comecei a ficar legal Que até no vídeo Eu misturei os dois treinos Um pouco de manhã Um pouco de tarde No segundo treino Eu fui prestando atenção Em marchas Pum Pá É Entra assim Entra assado Entra mais aberto Espalha um pouco Uma curva Volta Espalha pra lá Volta Né Pra você sentir um pouco E eu achei Que minha moto Tava um pouco morta E aí eu acabei colocando Uma relação um pouco mais curta E eu acho que daí Que eu acabei Não sei se eu acertei Ou se eu errei Porque se você vê O vídeo de sábado Do classificatório Segundo vídeo Eu testei o S O S de baixo Em terceira Em segunda E em terceira Eu fiz ele mais rápido Do que quando eu tava em segunda Porque a relação tava mais curta Então ele ia ter trabalhado em terceira Então eu encurtei a relação E continuei trabalhando Na mesma marcha Que eu tava longa É Que foi Acho que um dos meus erros Eu encurtei Ela ficou um pouco mais forte Tanto é que você vê Que no sábado A moto rendeu mais na reta Ela tava rendendo mais Sede de curva Ela ficou mais forte Acabei baixando o meu tempo Tudo bonitinho Mas eu acho que eu podia ter feito Por exemplo Vou tirar um exemplo A curva da vitória Eu podia ter entrado em quarta Em vez de terceira Ia ser ela mais inclinada Mas Vai ficar pro ano que vem Vamos ver Eu vou fazer esse teste aí E tal E Suspensão Conseguimos chegar num acerto Nervoso Tava copiando tudo na pista Tomei um high side Você viu lá Tomei outro high side Minha costela Pontei a foto no Instagram Da minha costela Como ficou Você não sabe Que eu tenho Instagram Acessa aí Eu sempre deixo um linkzinho Do Instagram E tal No vídeo Inclusive Tá na descrição também Tá lá a foto O autódromo Você precisa acreditar Nas achaduras Que o pneu vai aderir Você precisa entrar Acelerando Entrar acelerando Não Você entra na frenagem Um limite dentro da curva E já tem que estar acelerando Pra sair dessa curva Então E é uma pista de carro Então Ela é bem larga Ela permite você fazer isso Então Você percebe que a pista Ela tem espaço Pra você poder acelerar e espalhar Então você tem que usar a pista inteira Esse é O segredo de curtir Pra você usar a pista inteira Tá E os achados É fim de conta Que você não viu Só existe um Rachado perigoso Que foi onde eu quase caí Que é na curva da vitória Que lá tem uma Uma trinca E mina água ali Então a gente chegou de manhã Tava gigante Depois foi diminuindo O negócio Ali Que é até Que é mais pra cima Da zebra Tá Tem Bem no meio da pista É bem no meio Tem uma rachadura lá Tem que tomar cuidado Porque se você der mão ali Vai cair Teve nem que perdeu A frente lá Caiu E não segura Então tem que fazer A curva da vitória Bem perto da zebra Fora isso E tomar cuidado Quando entrar na reta Porque quando você Muda aquele asfalto Que é o asfalto Onde tem as coelhas de arrancada Sei lá Ela dá um super kick Que foi onde Eu machuquei meu braço E Se você não tiver Com um morcedorzinho legal Não tiver bem atento também É bem perigoso Porque você sai bem lançado Pro muro E você pode ser Meu Perder, se assustar E cacetar o muro Então Ou você Lança Acredite E não olha o muro Olha pra lá Ou você tira um pouquinho a mão Entra mais dócil E vai que vai A reta é até Aquelas trepidas sozinha Mas é style Então não tem Não dá nada Então é isso aí E aí O que que aconteceu Os senhores Nessa dor da relação Lá lá Pô Eu coloquei É por isso que eu trouxe semiguidão Eu coloquei o semiguidão Justamente Porque me permite Uma regulagem De abrir E fechar Lá 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 E eu esqueci De regular isso Então o que que aconteceu Ele tava de uma forma Que é pra interlagos Tá É E a gente tem que se adaptar A cada pista Né Só que você também tem que adaptar A pista a você Eu não sei É uma loucura Mais ou menos assim Mas se eu tenho curvas Pra direita E interlagos É tudo pra esquerda Ou seja Eu vou ter que acelerar Essa moto mais E é pra direita Eu já tô inclinado Então não sei o que Então se eu deixar Esse ângulo No meu antebraço E acelerar Eu vou tá forçando aqui Se eu já tiver um Princípio de tendinite Ou esse braço Que foi o meu Que da cirurgia Que eu acabei ficando Que ele é um pouquinho Mais fraco Tal E eu acho que até Que eu tenho um pouquinho De tendinite Eu até vou ver Essa porra aqui Eu fiquei Eu ficava muito assim E aí malandro Na sexta começou Uma dorzinha Meu aí vai Anti-inflamatório Lá 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 Sabadão Depois do classificatório Isso aqui tava moído Eu não tava aguentando Meu antebraço Você tem uma noção Até pra cortar Segurar o garfo Pra jantar Tava difícil Aí meu Gelinho Espera sabadão Lá 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 Reza pra ficar bom Na corrida E tal Domingão ficou bom A adrenalina Ela Ela acaba Só que domingo Eu tava tão ansioso No que eu ia fazer Porque eu precisava Voltar pra São Paulo Dirigindo Então eu não podia Me machucar Eu não podia Botar minha vida em risco Eu não podia Fazer uma série De fatores A gente já tá indo Tendo que voltar Então assim Eu não posso Me colocar em risco Porque eu ainda Não tô ganhando nada Pra me colocar Tão em risco assim A partir do momento Que eu estiver ganhando Alguma coisa Talvez eu me coloque Mais em risco Nesse caso não Então Eu pensei sério E aí eu falei assim Meu O S de baixo Todo mundo vai ser acelerado É uma curva mais perigosa Que tem E aonde vai dar O embolo Então até a primeira corrida Você vai ver lá Que um se mata Quase leva todo mundo Que graças a Deus Não deu uma merda maior lá Porque Deus quis assim Eu não sei Não sei te explicar E graças a Deus A gente tem um pouco De habilidade Pra sair de certas situações Eu tava preocupado Aí começou Me dar aquelas coisas E a merda A maior é o seguinte É uma pista Que eu nunca tinha alinhado Até o farolete Era diferente Então tudo que é diferente Você Tanto é que eu larguei Meio que mal Eu Pô Meio que Panguei na largada Até agradeço Ao Zerbo Pelas dicas Inclusive agradeço A Target Race A toda a equipe lá Todos os meus colegas Que estavam comigo Meus amigos Foi sensacional Então muito obrigado A Target Race Pelo carinho Pelo apoio Que me abraçaram Lá nessa etapa De Curitiba E foi Excelente Ao meus amigos Também Dos outros blocos Que correram lá Ao próprio Xami Que a gente espera Que tenha uma recuperação Maravilhosa Que infelizmente Sofreu um acidente Na sexta-feira Quebrou fermo Tonozelo Já foi operado Passa bem Vai melhorar Vai voltar com tudo Mas isso aí Também balançou a gente Porque é o brother É amigo Não é um colega É um amigo Que a gente tem Então é uma série De coisa que mexe Com você Sabe Então Não é fácil Eu vou fazer o seguinte Eu comecei a pensar Falei Meu Vou fazer aqui Vou fazer aqui E viajei No farolete Larguei tarde Aí no começo da corrida Desceu um pouco do Chico Falei Ah não Aqui também não Vou ter que recuperar Essas coisas aqui Que eu perdi É nós Vamos E meu Fui Não sei o que E cara Comecei Foi vindo o ritmo Foi apertando Fui vindo 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 Porra Esse caralho Aqui me fodeu Eu não tava Aguentando mais Meu antebraço Faltavam Acho que umas Seis voltas Pra acabar Eu não sentia mais Meu antebraço Eu não tinha mais Eu não tinha mais comando Pra você ter uma noção Eu na reta Eu não tava segurando mais O acelerador assim Eu tava segurando ele assim Eu tava Põendo ele assim Pra aliviar um pouco Aqui a tensão Porque eu tinha Tinha que ficar assim Então Isso aqui tava Meu Eu acabei fazendo o que? A hora que eu fazia assim Eu escorregava minha mão E fazia isso aqui Eu ficava travado assim E mano Até que numa das séries de curva Deu uma Pum E meu Eu tava assim Aí Meio que deu uma Cara Eu perdi Eu falei Caralho Acho que agora Vou me matar na reta Porque eu não vou ter força Pra alicatar E aí eu tive que diminuir o ritmo Não tive jeito Falei Entregar eu não vou Vou completar Mas não dá Não tem mais o que fazer Mas aí a adrenalina foi passando O pulso foi dormindo Doendo Dormendo foi foda Doendo Aí começa a ser Puta Só acabar E não sei o que E aí toma aquela ultrapassada de besta Você não conseguia mais pegar Tal Acabei perdendo duas posições de graça Besteira Por não conseguir segurar o braço Que eu não teria perdido E puta Aí foi completar a prova Quem me viu lá Viu Cheguei no boxe Mano no monte Braço tava duas vezes maior Que esse lado aqui Não se mentir Quem tava lá viu Pode falar aí no vídeo também Pô Eu não tinha força pra comentar os caras Minha mão tava assim E valeu como experiência Entendeu E o que eu quero passar pra vocês disso Eu descobri Que em Curitiba Principalmente numa pegada racing O punho rápido é muito bem vindo Por quê? Porque é o seguinte Primeiro que eu devia ter feito Vamos voltar no semiguidão Eu devia ter aberto ele um pouquinho mais Tá Tirado esse ângulo que fica assim Pra cá Por isso que o semiguidão também é interessante Leite ser uma peça barata Se você cair E lá 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 E puder substituir só isso Só isso Tá não sei o que A gente vai fazer um vídeo de semiguidão Próximo Depois da corrida Faça um vídeo de semiguidão É Eu já fiz um Mas eu vou fazer um melhor Eu poderia ter aberto Mas tirar desse ângulo Que tava aqui no meu braço Tava assim Fazer isso aqui Aliviar Não fiz Dormi no ponto Mosquei E com punho rápido O meu curso Em vez de ficar assim Ele ficaria assim Então em vez de ficar assim Ficaria assim Olha a carga que eu tenho Fazendo assim E olha a carga que eu teria Fazendo assim E com o negócio assim Então você imagina Que eu tô assim Assim E eu terei com o negócio Assim Assim Quer dizer É óbvio que a dor Não ia existir Ou pelo menos Se existisse Ela ia ser bem menor Ia conseguir E não ia ser uma coisa Que me atrapalhasse Ia ser um incômodo Mas não que Me perdesse Então agora Eu vou presenciar o punho rápido Eu vou colocar na minha moto E eu aconselho vocês Se você é um cara Que anda Que tem tendinite Tem dor no pulso Anda em lugares Que é muito curva pra direita E te incomoda O punho rápido É muito bem vindo E é essa Pra mim Hoje A real necessidade Porque assim Ele pode ser perigoso Porque o curso Da seladora fica menor Então você dá tudo Muito mais rápido Então você tem que ter A sensibilidade Muito maior Então é o que eu falo Moto é suavidade sempre Então Você com o punho rápido Pô Deu o punho Você se mata É Gradual Sensível Boneco Tipo primeira namorada Então Aqui ó Agora Se você tá mais acostumado Que nem eu Pô Punho rápido Malandro É a solução Seria a solução Do meu problema lá Porque eu não teria Tanta carga No meu braço Então foi uma coisa Que eu fiz falta Eu não imaginava Aprendi com essa corrida Então agora Eu sei Agora pelo menos Quando eu voltar lá Eu já sei Mais o traçado Já não vai ser Um bicho de sete cabeças Eu já acredito Numa relação Que tá top Aí o centro de suspensão A gente já sabe Colocou um punho Tenho certeza Que eu vou Melhorar Porque Eu fiz isso A minha vida inteira Melhorei sempre Não ia ser agora Que eu vou retroceder Então O que eu vou fazer É o seguinte Eu vou deixar A crença do instiguitante Aqui Porque você tem que acreditar E é isso que eu te falo Porque se você não acredita Em você Ninguém vai acreditar Então você precisa acreditar Em você Espero que vocês gostem A livre da corrida É mais essa aí Então Eu acho que fica A dica do punho rápido É interessante E o semiguidão A gente fala No próximo vídeo Aí também Eu tenho que falar também Do negócio que eu fiz na Landra Ficou bom pra caramba Que o Fernandão Fez um puta De um trabalho na moto Essa troca de ideia Eu acho que é legal Mesmo que você não tenha O conhecimento de pista Eu não tenha muita Eu acho que você vai entender Um pouquinho do que eu falei E é isso aí Tá bom Let's together Don't follow me Because it's very dangerous E em Chico e Trust Você tem que acreditar no Chico A mente é poderosa Filho Se você não acredita Você tá fudido Certo Muitos caras aí Sabem que a mente É uma arma foda E aí Ela te domina Eles caras te dominam Porque você tem a mente fraca Então acreditem em você Que a mente é fudida Malandro Certo Isso eu não consolo não Eu só quero ser amiguidão Tá Filho Eu não trouxe nenhuma Balinha de goma pra você Mas não foi maldade Tá No próximo vídeo A gente traz balinha de goma Traz Suco Vou comer um sorvete Puta Outra coisa importante Caralho Como é que eu esqueci Filho Você precisa emagrecer Tá Eu vou emagrecer Tô com 79 quilos Meu ideal seria 72 quilos Vou tentar chegar Vou chegar 72 É parecer que eu tô na Etiópia Mas mínimo 75 Velho Porra Sofri malandro Você andar com um saquinho De arroz tio João 5 quilos a mais No seu corpo Velho Na corrida cansa Num passeio Não sei o que Não sei o que Ela não cansa Mas na corrida Cansa Porra Foda Puta que pariu Foda Não adianta A gente quer ficar legalzinho Mas você tem que ser ratueira Vamos virar rato Foda-se É sempre assim A gente nunca está satisfeito O magro quer ficar forte O gordo quer emagrecer Não sei o que E eu quero o que Eu quero acelerar e ganhar Tá bom Filhos É isso Porra gostoso Falar com vocês Tchau Um beijo Tchau